O iPhone é melhor em foto, então? 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 O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ela vai, ela vai, ela vai! Vem beijar aqui! Vem aqui! Vem! Vem para a safada! Só para ela, para ela, para ela, vai! Vem de colher, não! Vem! Mais uma! É pra ser! Vem, minha mãe! Olha, Andi! Vem, ela vai, ela vai, ela vai! Vem, ela vai, ela vai! Vem, ela vai, ela vai! Vem, ela vai, ela vai! Música Coitada! Coisa de viciar, viciar Toda a água de maio Ouro tá indo rápido Eu também, você acha que eu entrei por aqui? Tá molhando a cara dela Vou que ela cansa Vamos viciar, vamos Vamos viciar, vamos Viciar, viciar Vamos para a Berola Vai Ela ficou desesperada, cansada Eu acho que você vai embora Sai água Tira uma fotografinha Quer botar o cabelo? Entra lá não, ó Vai ferreiro Olha, o nosso caso aqui é bom É esse aí, não É tapete Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Pulei a carta objetiva aqui, ó A carta objetiva de cada um Pelo ânimo O que que seja? Ó, ó Ó, ó, ó Ó Ó